Somos amigas, canta comigo? Claro! E quando você tomar banho, te ensabuar de um jeito tão lindo Tata, você está exagerando, eu tô ficando um pouco assustada Relaxa, você está entre amigas, eu não vou deixar que te aconteça nada Mas quando faço amor com alguém, é no seu rosto que eu penso deliciar Tata, você não está muito bem, eu gostaria de chamar a polícia Mas somos amigas, não somos não Somos amantes, nem te conheço Sai de rasga minha roupa e me beija agora Seguranças quero ir embora Mas somos amigas, não somos não Mas somos amantes, nem te conheço Rasga minha roupa e me beija agora Seguranças quero ir embora Eu vou usar um prego enferrujado Rasga meu corpo escrevendo seu nome Tata, eu preciso ir agora Eu nunca mais vou deixar Sonho de você ir embora Quando eu roubo uma loja no shopping Ou atropelo alguém, é por ti Alguém me mostra a saída Que eu preciso dar o fora daqui Mas somos amigas, não somos não Somos amantes, nem te conheço Rasga minha roupa e me beija meu peito Começa você primeiro Somos amigas, somos amantes E eu te lambo Lambe a minha roupa, mas você não tem Eu vou te mostrar uma surpresa, neném Muito obrigada, essa foi tão intimidade Muito obrigada, essa foi tão intimidade